É o plantão do campeonato brasileiro. O plantão do Brasileirão. E já estão na 17ª rodada. Ah maestro, carga a vinheta pra Noé. Vamos trabalhar. Noar, plantão do Brasileirão com Chico da Tiana. Lembrando que aqui nós falamos mal de todos os times. Se você não gosta que fala mal do seu time, capa o gato daqui. Vai ver a Lagoa Azur. Passa na lojinha nossa pra você conferir as camisas uficial do Cadela Moeda do Futebol Clube. Tem as camisas, tem caneca, tem boné também. Tem tudo lá. Dia dos Pais chegando, você não vai me chegar lá com a mão abanando. Agenda da semana. Na sexta-feira, duas sessões em São José dos Campos. Uma já está esgotada e a sessão esta já está esgotando. Se não correr, vai ficar pra fora. Sábado, nós vai em Caieiras. Está todo mundo da região, tudo convidado. Mariporã, Francisco Morato, Franco da Rocha. Vai tudo com nós. Tudo lá em Caieiras, no Teatro Municipal Sábado. Vem com nós. Tá toa mesmo. E é pra medir o tanto de jogo ruim nessa rodada, só com as trena da Starret. Pra começar, nós já começamos com o jogo feio da rodada. Pleno Maracanã. É o tremplo do futebol. Fluminense e Santos. 1x0 pro Fluminense, que teve direito a errar a penalty e tudo mais. E o Santos... O Santos, aos pouquinhos, tá chegando próximo da zona de classificação pra Série B. Internacional e Cuiabayern. O Internacional, depois que mandou o Mano embora e trocou de Tecno, só teidou na farofa. Perdeu uma e uma. 2x1 pro Cuiabayern em casa. Alguém precisa segurar esse Cuiabayern aqui, viu? A trena do Paraná jogou lá na Arena Rebaixada, que agora mudou de nome. Jogou com o Cruzeiro, que também, ultimamente, tá mais fraco que bateria de iPhone. 3x3. Muito gol, pouco futebol. Na Arena de Pirona, nós tivemos o Corinthians e o Vasco. E se tem Vasco, tem vexame. 3x1 pro Corinthians, que inclusive, não para de ganhar. Ah, maestro, toca a música aí da última vez, que o Corinthians ganhou tanto jogo assim, um atrás do outro. Enquanto esse no Vasco. Agora, analisando o Corinthians nas últimas rodadas, nós pegamos a calculadora, que nós pegamos a calculadora, que aqui não é a calculadora. Analisando o Corinthians nas últimas rodadas, Pintão, campeão! Quem não concorda é Cru Besta. Segundo turno. Se o Botafogo perder todas e o Corinthians ganhar todas, o Corinthians não chega em sétimo. Tranquilo. Fortaleza e Energético Bragantino no Castelão. Ninguém segura o Energético Bragantino, meu filho. 3x0 for o bafo. É uma massa bruta. É a linguiça Bragantina. Na Arena Independência, Atlético Mineiro de Minas Gerais e Flamengo. O Atlético Mineiro abriu 1x0. O Filipão até arrepiou o pelo do bigode. Mas o Flamengo virou 2x1. Com direito a jogador do Flamengo apanhando da turma deles mesmo. Você vê que a coisa tá teia. A coisa no futebol brasileiro tá esquisita. O Predo, aquele do queixo grande, não quis aquecer, o treinador foi lá e o preparador físico deu um peduvido nele. Que coisa mais feia do mundo. Se todo mundo que tem preguiça de aquecer apanhasse, essa hora já não tava nem vivo mais. Enquanto isso, no Atlético Mineiro de Minas Gerais, o dentista Bragantino atende o telefone, não responde mensagem. Passei no curso urtório dele com dor de dedo. Não quis entender eu. Por quê? Porque não viu uma vitória desde quando o Dersi Gonçalves era vivo ainda. Por falar em não ver vitória, São Paulo e Bahia no Parque Aquático do Morumbi. O São Paulo contratou o Jame Rodrigo. Agora só se fala nisso. Mas ganhar que é bom? Nada. Zero a zero contra o Bahia. Jogo feio também. Deus me livre e guarde. Jogo mais feio que o Cássio de regata na beira da praia tomando açaí. Agora, Botafogo e Curitiba. O que você acha que aconteceu? O caminhão atravessou por cima. É 4 a 1 fora o bafo e maestro toca o hino do Flamengo. E maestro... E maestro toca o hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão. Mas uma goleada que nós tivemos foi o Parmeira jogando contra o América Mineiro de Minas Gerais. 4 a 1 para o Parmeira que ganhou a segunda seguida depois de 16 anos. E para fechar a rodada, Goiás e Grêmio. O Grêmio estava vindo, estava vindo, estava vindo, perdeu a força. É igual caminhão carregado no meio da subida quando ele volta de ré. É o Grêmio. 1 a 1 ficou ruim na classificação porque aí como é que ficou a classificação do campeonato? Botafogo em primeiro, Flamengo em segundo diz que chega mas não chega, Parmeira em terceiro e Grêmio que era vice-líder agora é quarto colocado. E na zona de classificação para a Série B Bahia, Curitiba, América Mineiro e Vasco. O Vasco já comprou as passagens para jogar com a Ponte Preta no que vem. Não tem o que fazer. Semana que vem nós volta. Cadê a 18ª rodada? Vem com nós. Vai na lojinha. Vai na lojinha olhar as camisas, os bonés, as coisas que tem para vender lá. Dia dos Pais chegando. Ajuda nós. Ajuda nós.